Oi, eu vou falar de um assunto aí de home studio que você sempre vai cair, tá? Você vai gastar tempo, às vezes vai gastar dinheiro, vai ficar confuso e no final a gente acaba perdendo tempo, dinheiro e ficando confuso, tá? Vou falar o seguinte, sobre aquele assunto polêmico, analógico versus digital, analógico versus digital, né? Primeira dúvida, o analógico ele é melhor que o digital? Sim ou não? Depende. Normalmente o analógico ele pode ser melhor que o digital? Sim, tá? O analógico é o clássico, o analógico é o hardware, tá? É o circuito integrado, é a válvula, tá? É o aparelho real, é a grande referência, tá? O digital ele é uma emulação em software daquela funcionalidade, tá? Ok? Ao mesmo tempo o analógico ele é o circuito, o antigo, o oxidado, né? Então muitas vezes você tem que ter uma garantia que aquele aparelho antigo, né? Aquele aparelho do vovô, ele está bem, tá? Configurado, tá? Original realmente, tá? Faz diferença? Depende, tá? Depende da sua necessidade, tá? Em home studio o que acontece? Uma coisa importante pra você aprender é o seguinte, é o respeito à história, tá? O que acontece? As grandes bandas, o áudio ele passou por vários momentos, tá? A gente teve 1920, ok? O processo de gravação, como era, a gente estava no começo da coisa, tá? A gente veio da invenção da eletricidade, invenção da lâmpada, tá? Então o processo de gravação acústica ele era muito mecânico, ok? Então a gente tinha aqueles conversores, tá? Que convertiam a onda sonora em energia mecânica, tá? Ok? Daí, a partir daí veio o magnético, tá? Então o meio magnético de gravação. Então a energia sonora era convertida em eletricidade e era gravado num tape, uma fita magnética, tá? Passou o tempo, né? A gente teve a ida pro Homem da Lua, que é uma farsa, né? Que foi filmado tudo, né? Vou deixar um link aqui pra... Não tem nada a ver com o áudio, mas... Que pode não ter ido pra Lua, ninguém sabe, né? Ainda tem muita discussão, mas não é esse assunto. Voltando pra isso. Então a gente teve a evolução, né? Então a gente veio com essa evolução. Os Beatles, os primeiros trabalhos, tinham gravação mono, tá? Nessa época ainda, Beatles. E teve essa evolução do mono pro estéreo, tá? Ainda nessa época, os grandes computadores... A gente tinha o computador ENIQ. Daí, teve aquele desenvolvimento. O Atari de videogame, os computadores, Comodori, os computadores foram evoluindo também. Até que surgiu o IBM PC, que tinha uma arquitetura aberta e tal, mas continuando o áudio. Nessa época o que acontecia? O computador ainda não tinha capacidade de processar áudio, tá? Era muito ruim. Eles emitiam sinais ruins de som, tá? E o computador continuou evoluindo. Continuou evoluindo até que uma hora o computador falava. Ok? Isso a gente tá falando em 1990. 1990, o começo, tá? É bem... Tá próximo, mas... Daquele passado já tá mais próximo, né? Mas ainda não se fazia gravações boas no computador. Ainda era muito... Faltando muita coisa, tá? Surgiu a interface midi. A interface midi evoluiu, já trouxe um grande. E a Apple, tá? Começou a lançar computadores projetados pra áudio. Então começou aí a história do áudio. O Pro Tools evoluiu, surgiu aí. O KickWalk lançou. O KickWalk 1, 2... Começou a evolução do áudio aí. E, cada vez mais, a qualidade do áudio gravado em computador melhorou, tá? Então, só que o que acontece? O computador tem uma interface que ele converte o sinal acústico em sinal eletrônico, tá? Em sinal elétrico. Só que o que acontece? Ainda, tá? Um grande mestre do áudio, ele falou o seguinte. A nossa capacidade de gravação hoje tá em 192K, tá? A máxima, tá? As interfaces melhores trabalham até esse volume. E a gente grava em 44K, 48K, pra DVD. Ele falou o seguinte. Quando a gravação chegar em mega, em 1 mega, a gente consegue replicar o que o analógico faz, tá? Tudo que... Realmente aquele sinal perfeito, com todos os detalhes, a gente consegue transferir realmente pro computador. Então, tá evoluindo, tá? Tem diferença? Tem. Pra home studio, no seu home studio, possivelmente com os equipamentos que a gente tem hoje disponíveis, tá? No dia a dia. iPhone, Android, aparelho de som de carro. Você não vai perceber tanto a diferença. A diferença. Quando você vai pra um studio maior, isso se torna mais perceptível. Tá? No seu caso, no seu caso, home studio, tá? Esses equipamentos analógicos, o custo deles, tá em dólar. Pensando hoje, na vida real, que o dólar vale 1 pra 3, a gente... É quase impossível ter acesso a isso também. Então, o que acontece? O analógico é melhor, ele tem diferenças, tá? A emulação do analógico é perfeita, está se chegando cada vez mais na perfeição. Hoje, por exemplo, pegar um equipamento analógico. A gente tem no mundo 10 fabricantes americanos, tem alguns na Alemanha, que estão fazendo replicação desses equipamentos. Hoje, esse processamento desses plugins, tá ali, ó. Eu diria que, em 90% dos casos, você não percebe diferença, tá? Então, pra se pensar, se você fizer no home studio e conhecer a história do equipamento, conhecer, respeitar essa história do equipamento, realmente entender, por exemplo, Led Zeppelin usou um compressor tal numa gravação, você consegue ter acesso a esse mesmo compressor emulado e com 10 fabricantes diferentes. Então, você tem a opção de teste de 10 fabricantes. E eu garanto pra você que um deles está muito mais... está muito próximo. A emulação já foi feita, porque isso é processo matemático, tá? Isso é engenharia de software. Foi bem feito. A gente tem uns grandes matemáticos aí, pessoal capacitado, trabalhando 24 horas, inclusive, quando percebe uma diferença numa frequência, eles tendem a lançar uma versão nova. Então, tem bastante coisa aí. Dá umas dicas aí. A gente tem o pessoal da Waves, tem muita coisa boa. Steven Slate, que é muito bom, né? O pessoal, normalmente, são engenheiros ali que estão trabalhando focados. E um quer ser melhor que o outro, tá? Por exemplo, a gente tem a Apollo, é uma interface da UAD, Universal Audio, que basicamente é o seguinte, as emulações da Apollo, elas são homologadas pelo fabricante. Então, por exemplo, vou dar o exemplo de uma SSL, tá? A emulação da Apollo, da SSL, é homologada pela SSL, assim como a emulação de um Marshall, de guitarra. É emulado, assim como a emulação de um Marshall, de guitarra. Assim como a emulação de um Marshall, amplificador de guitarra. O da UAD, a própria Marshall, daí o aval falou, olha, tá ok pra gente, realmente reflete o nosso equipamento, tá? Então, home studio, você consegue sim chegar nesse som, mas o que falta no home studio é o quê? É conhecer a história do equipamento, é realmente ter uma visão de que você não tá usando um plugin, não, você está trazendo ali um equipamento que foi utilizado em gravações clássicas e você consegue deixar o seu som um pouco mais próximo a isso, se você estiver buscando isso. Então, diferença entre analógico e digital. Tem diferença? Ainda tem, porque a gente tá em 192, quando chegar em mega não vai ter mais. Então, estamos aproximando disso, isso de detalhe do som, real, assim. A gente vai chegar num momento que a comparação vai ser realmente igual. Então, para 99% dos casos, se torna difícil já a identificação nos equipamentos do grande público, tá? Nos equipamentos para estúdios grandes, se percebe muito, tá? Para equipamento, quando você ouve isso num estúdio projetado, você realmente percebe diferença. Quando você ouve isso em estúdios, em locais menores, em dispositivos móveis, a diferença fica menor, tá? Em rádio, algumas músicas você sente diferença, aquela que usou mais o analógico, daquelas que usou mais o digital. Mas, depende do estilo, depende da música, depende de tudo isso. Então, para pensar um pouco aí, tá? O Home Studio, uma dica, entenda o que você está utilizando e por que está utilizando. Quanto tempo demora para entender isso? Anos, tá? Aprenda um pouco por vez, busque referência, estude um pouco daquele cara que você está usando. Por que você está usando um compressor FET, por exemplo? Quem são os outros compressores? Por que esse compressor existe? O que ele tem de diferente do outro modelo? Onde ele usa? Onde você usa? Como você usa? Então, comece a entender um pouco mais aí. Então, fica uma dica aí de analógico, verso digital, a batalha, né? Não sei. Então, fica uma dica aí de analógico, verso digital, a grande batalha do áudio. Bom, sugestão. Não perde tempo com isso, mas entenda que você está trabalhando com história, né? Você está trabalhando com referência e com respeito aos grandes profissionais de áudio que nos trouxeram aí essas músicas que a gente curte aí, né? Então, espero que tenha sido útil aí. Tchau.